Responsabilidade social é uma realidade em Casa Branca. Empresas se unem para ajudar quem mais precisa, principalmente neste momento de pandemia. Uma iniciativa da Cooper Batata junto com a Ihara. Hoje nós temos aqui os dois representantes das empresas, né? O Regis e o Thiago, que estão doando 100 cestas básicas nesse mês para a cidade. Ao todo, são 300 cestas básicas que serão distribuídas nos próximos três meses. As pessoas que receberão fazem parte do cadastro da promoção social da Prefeitura, além de entidades religiosas e demais locais que acolhem famílias carentes da cidade. Então a gente está indo com bastante cautela para poder, durante o mês, estar distribuindo essas cestas básicas de uma forma bem elaborada e fazendo com que cheguem as famílias que mais precisam.